O Senhor tem que tivéssemos e você vai fiel e você vai ficar querendo para o Senhor Amém É porque não lhe não é uma pessoa que você fala onde está. A gente não lhe dá para o Senhor e a dizer, não tem nada é? Você sabe? Por que a gente que você gosta de sair do mundo, é uma pessoa que você gosta de burro. A pessoa que você gosta de burro, a pessoa que você gosta de burro. Então a pessoa que você gosta de burro de burro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês já estão assistindo. Você pode fazer isso? Vamos lá. Eu posso falar com vocês. Eu vou falar com vocês. A gente está falando aqui. Eu já estou falando aqui. A gente está pensando no meu nome. Eu sou a palavra para mim. Eu vou falar com a gente. Eu sou um fã. Eu sou uma pessoa. O meu Deus está fazendo isso. E aí, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Jesus diz que ele vem com ele. Ele vem com Deus. E isso mesmo assim Vitoral Montage, é feita a palavra. Torre que ele vem com você, Jesus está tentando dizer que você quiser, essa lutar é de Deus, Elas caminam de saúde e as pessoas auíram Há pessoas que não podem cuidar de uma pessoa E não podem cuidar de uma pessoa Mas o que vocês participam também Muito quanto temos Mesmo ansiado E felizes A pessoa poderia cuidar de uma pessoa Certo? Eu sou a gente que fala sobre Jesus Quando eu estou falando sobre Jesus e sobre Jesus Eu estou falando sobre Jesus Aqui eu estou falando sobre Jesus Como antes, você vira a palavra que você quer dizer, Quando você viu, você vai fazer mais saudades ou você precisa do o ombro do outro? Apesar pra você? Apesar pra você. Apesar pra você. Apesar pra você e a você é isso. Obrigado. Porque a sua vida obrigada a você. Nós começamos a contar com isso. E o que você sabe? Você pode fazer isso também. Você pode fazer isso também, mas não pode ser o que você pode fazer. Então, Jesus é um filho e ele disse que o Fariçais foi que foi que ele foi Você já tinha o que fazer essa vida? Eu não sabia que você tinha que fazer essa vida Mas você faz isso Você pode fazer isso Você pode fazer isso Então eu queria dizer Você tem que lembrar Eu quero dizer Você pode me dar uma consciência Você pode me dar pra te dizer Você pode me dar pra te dizer Você tem que me dar pra te dizer que tambémושem. Então, o quê? O que queremos dizer é peçote. No sentido como se identifica. O que é isso? O que é que você quer dizer? E se você está como... Não o que estamos falando? É isso aí. Com licença a palavra que você sintam, que você senta essa letra, você não sabe, mas esta letra, eu disse que você tem que fazer um trabalho. O que foi? Eu estou falando... Eu fiz um trabalho conhece eles são convocados Eles chamam de Alucundi e o Alucundi mas são convocados ou não é? elas são convocados No Alucundi é uma fundação e eles são convocados e eles dizem que são convocados na verdade mas nós estamos dizendo que Seu Ong genあります É um otim Seu processo? Seu processo? Você não pode dizer a língua do Argento o que acontecer é o homem? Mas o homem pode dizer a cousins Out hatten infectado Mas se não plante o nome ou guerre Alguém de novo Ong gen É sangri louco Então, nós nosỗi anos a gente traz um desejo. Por isso não tem que dizer não há qualquer outro. Ano com eles chivessem. Mas juntos, todas as pessoas que nous 진vamos haram. O que o senhor acha? O senhor fala isso, e também quando parece em dia? A ver que pode fazer isso. Se tornar um março para o que você quiser, você vai sair de novo Agora você vai sair de novo Agora você vai sair de novo Aqui você já vai sair de novo Você vai sair de novo A gente faz um cara depois Agora você vai sair da novo Aqui você vai sair de novo Eu creio que nós temos uma vida, ela já não é uma vida Eu digo, ora. Você lembra que nós temos uma vida E quando você tem uma vida, nunca tem uma vida Você não tem uma vida Você não pode ter uma vida Você não pode ter uma vida Não pode ter uma vida Agora eu estou falando A gente aqui E o Senhor Ele tem que vir para mim que eu fui fazendo um convivente mas nesse momento você pode pedir que você tem novidade de um convivente Ahubo. Ahubo. Você quer dizer que o whamão é O Sukhoza. A Sukhoza, a Sukhoza. Não pergunte a K Sukhoza. Você já era o convivente? A K Sukhoza. Eu sou o Sukhoza Hanyuma Unum vako Amado o fuga magamba Mas eu soube aqui Anasobar na latim Umu viseko Abaache da babgi wengo Mokich Uwicha kuriye Guhanwa na wachamaanza Mgualiko jewe Da babgi dayo kumuhuese Uraka na mnene se Akuriye guhanwa na wachamaanza Uzaatoka mnene se Nimi 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 Akuriye guhanwa na wachamaanza Mnumviseko Javuz vengo mnuga sambane Gyeweko Dabagirao kumuhuese Ulewa mnugure Mnugureka mnifuza Awa mnusambana nawe Mnumtimawe Ijusha liyawe lhivudyo Niri gushuk Likakukush Ulinogore Uli te Uli te kure Ijusha nuko Wapfa Ijusha limne Uli te kure Ijusha liyawe Mnumviseko Ijusha liyawe 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 o homem contra o homem quer dizer ao homem ele não quer dizer que o homem é o homem o homem é chamado que ela vai cair ele não quer dizer que ela vai cair com o gama em você quanto ele ainda não conhece Então, você não precisa зависar. Você não precisa da coupleais numa Paul e ali dentro do que você não precisa. Se as pessoas fugissent. o que você quer dizer para você? Porque você não vai se perguntar como você quer dizer para você Se você quer dizer para você Eu quero dizer para você Agora, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que se aprecer A gente tem que ter isso E a gente tem que se aprecer A gente tem que ter visto Então eu digo que eu fiz isso mesmo Eu não sei o que isso precisa do nada Mas eu já fiz isso Eu já fiz isso Eu já fiz isso Eu quero agradecer a eles O Senhor nos levou a nossa amargura Nos que o Senhor nos levou, nos levou ao nosso sonho Dizem que a gente, o Senhor nos levou a ser O Senhor nos levou a ser Mas não é fácil Mas se não é possível Lá é que a gente está falando É difícil de fazer isso Se você não consegue fazer isso Se você não consegue fazer isso Se você não consegue fazer isso E aí porque eu amo eu a minha lua Então eu vou fazer isso O que eu penso O que é que o batu humilha No negócio Se você quer fazer com podcast Se você quer fazer com podcast Se você quer fazer com a vida Se você quer fazer com a vida Se você quer ver Então isso Vamos lembrar Eu vou fazer com a vida A primeira vez, a gente ou não se vê, como se viva, o mundo está contando, 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 mas o mundo está contando. e o processo해 se está fechando e ele não faz isso você precisa fazer essa história se sair antes de tirar o zumbi você pode fazer essa história essa história a sua história a sua história essa história a sua história a sua história a sua história a sua história Devem ser sete? Devem ser sete o solímay. Pãiguinas crises. Devem ser sete orais. Se você gostou de comer sua boca Você pode começar a olacak Você pode começar a atacar as pessoas Vamos a lembrar Você pode colocar uma coisa que está fazendo Por isso você pode colocar Isso significa que se nos vivemos Ativemos o desafio Ativemos-nos Você que sabe se sentir as ouvintes e ser vermelhas Vocês são feitas Um pouco mais por mim, estão aqui Você está aqui? Fui nesta aqui, não é? Eu te posso falar nesta aqui Testa aqui, ela não foi para nesta aqui Ainda mais para nesta aqui Não foi nesta aqui Nesta aqui têm mal a vida, porque é a vida que você é o homem. quem era criança, um homem muito enjoyé, porque nunca era malha como songs que a carrera did Mil hoxe O seu homem frozen filsou a vermelhe como ele ela pensava que era feliz, e ela falou que era como female, se você me disse o homemangan Eu conheço de Deus. Eu conheço de Deus. você está atendendo com ela, ela me fortifica. Você está comendo? Você está comendo e me guia. Eu não acredito com ela. Você está comendo e você vai no lutar. Quando você fala que isso pode ser um alimento de vocês você tem o alimento. Você pode ser um alimento de vocês. Você vai no lutar. de God因為 Oran Aslejo. Os pais dizem que vemos isso também. OUNDOIS que acontece de Deus no pego. Os pais dizem que réussam isso. Ainda tienes uma 이상idade. Eles sobram muitoました. Oعة das pais dizem que e dizem que vem så, tadem assim era pesado. Mas estava na antempla xingida. Eu pensei muito achando. o guerrero não é como esse eu use a crieça alguma coisa e acho que ativemos muito tempo como diz-a-lhe que é bom a corriga a corriga na hora etc quando diz-a-lhe e.lhe o vejo Uma coisa mais, a gente vê que ele é delicioso. Uma coisa mais, a gente vê que ele é delicioso, ela dá para若生. Uma coisa mais, quando lhe cresce, ela dá para若生. Na minha vida, ela dá para ver o amor de Deus, ele faz a vida e fez a vida. Quer dizer que ele faz a vida? Isso é uma coisa. Mas o amor pode ser capaz disso. Quando alguém faz o seu redor, quando alguém faz o seu redor, você faz seu redorado. Quando ela faz o seu redor, você faz o seu redorado. Quando você faz o outro redor ele? Isso. Não há dinheiro de fazer isso Eles são achados Você께서 não conseguisse Essa carne é a fracar Essa filha desculpa É assim que se transformar E que as pessoas するão Vem a fazer isso Ele era assim Que eles não saqueam E vocês também Eles não saqueam Se Deus quer dizer que Deus pode ser feita ou seja feita. Você pode dizer que Deus pode ser feita ou só você. Como Release deve ser feita ou seja feita. Seja feita ou seja feita. e aí Tudo bem, tudo bem Tudo bem Esses são homens, falhas que não imaginem que temos que ter investido em Rúquundos ou tudo bem Rúquundos Lúquim Como eles têm dito É isso, como você está trabalhando Nós devemos fazer esse nome e Deus?" Aqui Jesus Pan lhe demorando vamos o infelizmente, mas certo é que eles ouviram La letra dokon voz tecnologia Porque você nos diz que nós o ensinamos Sim, sim. Sim, sim. Quando você fala sobre esse tema, ele não vai ter como um homem. Ele vai ter como um homem. Ele vai ter como um homem. Ele vai ter como um homem e vai ter como uma pessoa e vai ter como uma pessoa. Ele vai ter como um homem. E as pessoas passam para o povo. As pessoas passam na igreja e o homem. Eu acho que eles passam por conta do povo. Os jorros do povo. Eles passam para a igreja. Eles passam para o povo. Eles passam para a igreja. Gente, se o homem ensinou, a igreja do povo. Isso é o povo. Eles passam para o povo. Isso é muito importante. Não, não é isso? Não é isso? Não, mas não é isso? Como nós vamos dizer que o meu amigo é que o que Jesus é a vida é a vida é a vida que Jesus Ele responde, quando eles gostaram de fazer que... Ele nunca recebe esse uso... Quando ele já recebeu, ele nunca recebeu. Ele nunca recebeu. Ele nunca recebeu te dar e não recebeu teu telefone. Não recebeu o computador. Ele nunca recebeu o nosso outro. Pra que ele mexa. A mãe, a mãe e a mãe... Ele deve ser torcedido para cair, a carta dele era Ele deve ser paventos E não este tempo tudo que faz direito As pessoas que já deixam mil a worldly no avenue Ah não, o inclusive mesmo Oege da semana morétais malig오 Você precisa do o que você fala é importante. Você não sabe. Eu não sei. Eu vou falar sobre isso. Se descanse eu, a gente sempre sabe. Descanse. Depois de entregar o mundo. Isso é bom. Isso é bom. Eu sei que ela é importante. Eu vou falar que a gente não está ouvindo e dizer... Eu estou falando sobre a gente. Eu, eu estou falando de ela. Aqui só que cada pessoa se chama de Auzuma. Você é. E a gente tira a bairro, eles se assistam à bairro e elesieram Então às vezes o que você acha, que se você conheça, o que você conheça Você tem problemas ao seu esforço Você vive com esse em barra Quando você conhece que é torna turnê A gente tem um esportivo e que você faz um básquet Para você não lidar bem nisso que sim. e que ela quer ver, ela quer ver... E aí ela cria aqui, ela quer ver a uma coisa Ela não se comuncia, é a causa da uma coisa Ela tem uma coisa que realmenteiu pela sua vida Ela encenaou para o season 1 Pessoas, nós, temos que ver a uma coisa Elas são as coisas que não existem As pessoas que não falam, mas que são iguais. Ios anos, os dias, os dias, os dias... Eles falam pra lá, que Deus falam em casa, Quando eles falam pra tudo ir no Brasil. Então quando o nascimentopis ele basta muito participar me diz que eu não sei Sinto só eu não preciso Eleivia Então se você gostar , gostar de fazer a sua vida . E isso aqui eu gostaria de fazer a sua vida, E o que você que conhece a sua vida com ele é um prazer de fazer isso? Que você acredita, o que existe, a sua vida, o que existe. As decisões. Sim Então mesmo tudo isso Para tudo Comendemos com os atalhos Pelo tempo Para ele Para se ensinar Para mosune Ser de Deus Nos atalhos Esses como pensam lá naquela época E o conhecimento Não voltarem Eu não me chamo de Eshimans Eu entendi Não, eu sou Eshimans Sim, eu entendi E eu e eu como eu estou aqui nos comentários e eu vou começar a te ver eu vou começar a te ver e eu vou começar a te ver e eu vou começar a te ver e eu vou começar a te ver como eu tenho uma nova vida Então, ele colocou um corpo da vida, e o corpo da vida, e o corpo que a vida mais é um poder de vida. A vida é um poder de vida. Então, o que você quer dizer, o corpo que você quer dizer, o corpo que você quer dizer, Arreste dizer que Deus estabeleceu antes de conhecermos Mas então agora você estava falando em contemana E você conseguiu sentir os homens E nos mandando o corpo Nos Estados Unidos estava falando Enquanto isso poderia ser um fabricante A grande grandeza é controle Nós ainda temos que dar a mensagem. Nós temos que dar a mensagem para isso. Nós temos que dizer que essa mensagem é a força que serve, Se você não vai fazer isso. Nós vamos nos ouvir hoje. Porque nós vamos fazer isso. Porque nós vamos no pessoal. Se você não vai fazer isso, você vai ver o que você faz. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Mas como uma outra arte fazemos o motivo de um homem que é que a gente não fazemos Eles queriam falar sobre isso Ele seria um homem que diz a todos um homem que dizem que o homem A gente não conseguiu falar sobre isso E o homem que aquilo fazemos Mas como nos vingnesota考amos a un человека tão importante E eu participei fazendo nós comemos um dos者. Вantagem os modelos iriam para falar aohen. Assim como a gente vai falarmos nessa 페ia de Salve A gente vive com um aumento. amos achamos que os celos vão starting. Mas isso significa que Jesus nos permite dizer com isso, se for! Quando Jesus nosvemos, ae que Jesus nos envolvemos. E se for! Quando Jesus nos envolvemos de nas esforças, a cada um dos fomos demän, ao que Jesus nos envolvemos a vida. Nós nos envolvemos a vida. Agora, o mesmo tempo está quase pensada. Nós nos envolvemos juntos, Bom, se tiver o ouvimento como amigo ou pessoa Você fica bravando, me lembra A brincadeira das cabeças Isso puede ser utilizado Porque você não pudesse entender Você conhece Eu já entendo como eu falo, eu não sei mais o que eu falo. Ele disse que eu falo que ele não vai fazer isso. Quando ele disse múltiples de Deus, ele não vai te dizer que ele não vai te dizer. Quando eu falo, eu não vou. Você vai ter o que está com Deus porque você está com Deus. Que se escreveu em paz. Porque a gente fala isso. Aí a gente fala que se escreveu em paz. Quando você escreveu em paz e É o Gugriga. O Muzá Júlio era a mente de nós. Nós somos das pessoas que não têm o coração de mim. Hoje nós podemos fazer isso. Nós somos pessoas que nós fazemos uma rimação. Nós somos os amigos do Gugu. O João é que eu estou fazendo. Eu não queria que nós fazemos isso. Nós fazemos que nós fazemos um pouco. Nós temos que nos fazemos. A senhora lhe senti com que onel Eu não sei se faz a gente desculpa. Mas eu não sigo se faz a gente assim. Mas elas não falam para nada. Não se esqueci de ser. Mas nós desses jovens. Não se esqueci de se perder. Eles não se esquecem. Eles não se esquecem. Não ser muito feliz. Eles não se digam. Porque eles não se esquecem. Eles não se esquecem. Eles vão vizipar paraieri de ou não. Ele não deve ser phenomenal. Eles não foram grandes. Você não começou a fazer muitas séries. Não pode ver. Porque você não veio a passar de mim mesmo sem se perceber. Agora, eu to até minha pena E chegar nessa hatch hatch efetu Пastouro. Vão dizer que forei amor, Mas me avançar, eu estou falando de uma frase, eu estou falando, a palavra é de uma palavra em mente. A palavra é de uma palavra. Ele faz fazemos as pessoas e pessoas que já falam. Eu falo em mente que não fazemos o que fazemos. Eu falo em mente que fazemos as pessoas que de uma vida. Você fazemos em mente. Mas fazemos das pessoas que não fazem por exemplo. Esta é o conhecimento onde a gente se o conhece. Quando a gente se vê ou não, se a gente ativar a gente. A gente já está aqui, vamos nos dizer. A gente não faz isso e se fornecer a gente a gente. QuandoARA pra gente, a gente não tem nada a gente. Você conhece as opções? Você conhece as opções? Para os outros são realmente bastante leitadores e muito mais Não é mais fácil, você conhece? Você conhece como se você conhece, não parece muito mais mais fácil Igualmente, ele envola luz e hipersia, corpo, corporal... Na árvore, fizestea aí a todas as pessoas! Aqui errado, se queremos 교vas, o comportamento побcés. É isso que a gente diz para te identificar hoje, Um cumprimento. Eu falo muito. Esses dias mais´mães. A Monsi, Monsi, Benedata A Monsiってる eia O quem sabe. Ele que aprende a dizer. Ele disse. Ele que aprende a dizer. Eu vou pensar assim. O que você sabe. Ele disse. Ele diz. Ele diz. Esse é o documento Istê é o testista É isso É muito legal Boa tarde Você só pirate O cara experiences A pessoa from fria De Kabo Enquanto o sonho de Deus, ele disse que não era assim. Sabe como se era que ele tinha pensado se apagou. Ele vai prescindar ele quando fai gado. Ele disse que ele disse que ele disse que ele era um sonho. Ele disse que ele foi um sonho e ele disse que ele disse que ele pressedes agora. Amém Amém Amém